86. 86. Perguntas. Passado. 2. Perguntas. Passado. 2. Que gravata é que usaste? Que carro é que compraste? Que jornal é que assinaste? Quem é que você viu? Quem é que você encontrou? Quem é que você reconheceu? Quando é que você se levantou? Quando é que você começou? Quando é que você terminou? Por que é que você acordou? Por que é que você quis ser professor? Por que é que você apanhou um táxi? De onde é que você veio? Para onde é que você foi? Onde é que você esteva? Onde é que você esteva? Quem é que ajudaste? A quem é que escreveste? A quem é que respondeste? A quem é que respondeste?